E aí galera! Bom, hoje eu tô aqui no The Sims 3 e eu vou ensinar como editar a cidade e colocar lotes comunitários diferentes dos que já vêm na cidade. Qual é a vantagem disso? A gente pode pegar uma cidade antiga, por exemplo, e colocar lotes mais modernos, como por exemplo, set de filmagens, pra gente poder ter famosos na cidade sem ser uma cidade do tipo urbana. Então, eu vou começar um novo jogo, escolher uma cidade bem simples aqui, eu vou escolher o Sunset Valley, porque eu acho que é a mais simples que tem, já que todo mundo tem. E eu vou começar o jogo. Beleza, agora que a gente entrou no Sunset Valley, eu não vou criar uma família agora, eu vou ir direto pro modo edição. A gente vem no menu de opções e escolhe editar a cidade. Pronto, a gente entra já no modo de todo. Aqui a gente pode ver que apareciam vários ícones na tela. Esse ícone aqui representa que tem um lote comunitário nesse espaço. Ó, repara. Todos esses aqui são lotes comunitários. Esse aqui, esse aqui tem que ter um... Isso é uma casa e tem uma família morando aqui dentro. Enquanto esse aqui é uma casa que não tem uma família, uma casa vazia. E esse aqui é um lote vazio. Não tem nenhuma casa, nenhum lote comunitário. Existem mais ícones que não estão aqui na tela. Não estão aqui na tela, porque não tem necessidade inicial. Tudo bem, agora a gente vai colocar um lote comunitário aqui dentro. Eu pensei em colocar primeiro o salão vampírico. Por quê? O Sunset Valley não tem vampiro. Não sei se vocês já repararam isso, mas demora muito a aparecer vampiro. Às vezes nem aparece, porque não tem um salão vampírico. Não tem como começar a ter vampiro. Então, como é que a gente coloca esse lote aqui? A gente não pode simplesmente clicar no salão vampírico e colocar lote, porque não vai dar opção nenhuma. Tá vendo? Não dá lugar nenhum pra colocar. Então, como é que a gente faz? A gente primeiro tem que ver o tamanho do lote. Ele é 30 por 30. Então, eu tenho que achar um lote, um espaço aqui no Sunset Valley que seja de 30 por 30 ou maior. Por exemplo, 40 por 30 serve, mas 25 por 30 não serve. Ó, esse aqui é 40 por 30. Então, esse lugar cabe. Não é perfeito, porque vai deixar um espaço, mas cabe. Aqui é um lugar perfeito, porque aqui é 30 por 30. Então, eu vou colocar ele aqui. Mas, como é que eu vou fazer isso? Isso aqui é um tipo de lote vazio, mas pra se construir uma casa. Por isso, eu não posso colocar um lote comunitário aqui. Então, eu tenho que converter esse tipo de lote. Pra isso, eu clico nesse botão Alterar Tipo de Lote. Então, eu troco do lote residencial pra um lote comunitário. Não basta esse. Eu preciso escolher ainda o tipo de lote. O que que eu vou colocar aqui dentro? Que é, aqui tem uma opção pra cada tipo de lote que a gente pode ter. Se a gente quiser colocar um Pet Shop aqui, a gente tem que marcar Pet Shop, senão a gente não vai conseguir colocar. Como eu vou colocar um Salão Vampírico, eu tenho que vir nesta opção, Salão Vampírico. Confirma. E eu vou receber essa alerta de confirmação. Repara que o ícone mudou. Esse é o ícone que eu falei que não tinha nessa cidade. Que é o ícone de Lote Comunitário Vazio. Um espaço para o lote comunitário. Agora, como é que eu vou saber qual o tipo de lote correto pra colocar? Embaixo da escrita, Lote Comunitário, o nome do lote. Na última linha, tem o tipo do lote. O nosso Salão Vampírico é o tipo Salão Vampírico. Do lado aqui, nós temos uma discoteca. Crazy Zebra. Não vem no jogo, eu achei. E ela é do tipo de discoteca. Se eu colocasse qualquer outra, eu não conseguiria botar essa discoteca no jogo. Então, beleza. Agora que a gente já tem o nosso espaço pra colocar, a gente vem no item, colocar cópia. E só vai ter essa opção. Basta clicar ali, esperar um tempinho. E a gente vai entrar no lote. Agora, a gente precisa encaixar o lote na rua. Como assim? Ele não sabe pra que lado é a frente do lote. A gente precisa dizer isso pra ele. Repara que ele botou ao contrário. A rua está pra lá e ele botou a entrada pra fora. Aqui a entrada. O que a gente vai fazer? A gente vai girar esse lote pra encaixar na rua. Aqui tá travando um pouco, porque tá carregando as texturas. Mas, a gente não precisa esperar isso. Basta clicar aqui, ó. Girar. Isso aqui vai fazer com que o lote gire dessa forma. E aqui, desta forma. Como ele errou totalmente o lado, a gente vai apertar qualquer um desses botões duas vezes. Então, uma vez. E outra vez. Pronto. Agora sim, o lote está de frente para a rua. Como deveria estar. Esse lote tem uma parte lateral ainda. Uma entrada secreta. Entrega umas coisas. Estando tudo certo. A gente clica em aceitar. Pronto. Agora a gente tem um lote vampírico, né? Em Sunset Valley. A gente tem mais probabilidade de ter vampiro agora em Sunset Valley. E isso só vai ser aplicado a esse jogo. Se eu criar um novo save em Sunset Valley, não vai ter esse lote. Eu vou ter que botar de novo. Ok. Agora eu vou colocar um outro exemplo. Eu quero colocar um set de filmagem. O set de filmagem, ele é muito grande. Ele é 64 por 64. É muito difícil achar um lote de 64 por 64 ou maior. A maioria deles, aqui em Sunset Valley, são 40 por 30, 30. Aqui em Sunset Valley, os lotes são muito pequenos. Os únicos que eu achei são esses. Que é o parque central. E esses lotes bem distantes, que são as áreas de pesca. Eu não acho que vale a pena substituir esses lotes aqui com um set de filmagem. Eu não acho. Então, o que a gente vai fazer para colocar famosos em Sunset Valley? A solução que eu encontrei, foi baixar um set de filmagem menor. O menor lote possível. Eu achei na internet. Foi esse daqui. Para o Bob Picture Mini Deck Lot. Ele é do tipo visitas proibidas. Mas, ele funciona como set de filmagem externo. Porque aqui dentro, ele tem o essencial daqueles lotes gigantes. Repara só, esse lote aqui, vendo na miniatura, a gente vê que tem essa casa central e um monte de coisa lá de fora. Esse outro lote, ele só tem a parte central. E parei desenvolvendo. Esse é o menor lote possível. De 40 por 40. Agora, a gente só precisa achar um espaço. 40 por 40. E colocar ele. Depois de procurar bastante aqui, eu encontrei que... Esse lote é um 40 por 40. E tem uma casa vazia aqui. Esse lote é 40 por 40 também. E tem uma casa com uma família aqui dentro. E encontrei que esse lote também é 40 por 40. Mas, já tem o ferro velho aqui dentro. E não vale a pena tirar o ferro velho. E aqui do lado do ferro velho, eu encontrei um lote de 40 por 30. Quase lá. Mas, eu reparei que perto dele, na parte de trás, ele não tem nada. Tá vendo? Não tem planta, não tem elevação. Eu acho que dá pra trocar esse lote de 40 por 30 por 1. De 40 por 40. Eu já vou mostrar como é que se faz isso. Primeiro, eu vou mostrar como a gente vai substituir um lote. Eu vou eliminar essa casa. E transformar ela num set de fumagem de terra. Como eu vou fazer? Eu vou, primeiramente, salvar a casa. Eu vou salvar uma cópia na biblioteca. Pra, se no futuro eu quiser botar ela de volta, ela vai estar aqui. Então, confirmado. Beleza. Agora, a nossa casa vazia está aqui. Salvada. Repara o ícone. E agora, eu posso deletar ela com segurança. Se você quiser botar ela de volta, a gente consegue. Pra isso, não tem uma opção aqui. A gente precisa vir no trator. Demolir. Então, a gente clica na casa. E confirma. Pronto. Agora, isso aqui passa a ser um lote vazio. E a gente faz o mesmo procedimento. A gente muda para seta, pra não demolir mais nada. E a gente troca o tipo de lote, um lote comunitário. E esse aqui é do tipo de visitas proibidas. Visitas proibidas. E confirma. Tipo de lote operado. E então, nós vamos colocar aqui dentro. Colocar cópia. Processão. E lá está o nosso set de fumagem em Sunset Valley. Novamente, está dando lag porque está carregando a textura. Mas pode ver que ele está aqui. Perfeitamente. Já se encaixou do lado da frente. Só preciso clicar em aceitar. Pronto. Agora, a fim de mostrar o vídeo. E como é que se faz. Eu vou colocar mais um set de filmagem. Isso não vai dar problema. E eu posso jogar com dois sets de filmagem no meio da cidade. O que vai acontecer é que vai ter dois sets de filmagem. Um vai trabalhar num set. E o outro vai trabalhar num outro set. Isso é transparente. Do mesmo jeito que a gente pode ter dois corpos de bandeira e uma cidade. Então. Agora eu vou tentar transformar esse lote. Em um lote 40 por 40. Porque aqui parece que dá o espaço. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a ferramenta demolir. E demolir aqui. Sumiu o lote vazio. E agora? Relaxa. Agora a gente vai colocar o novo lote aqui. Pra isso a gente clica nesse botão. Editor de mundo. No editor de mundo a gente pode colocar lotes vazios. E a gente precisa de um lote tamanho. Quarenta por quarenta. Esse daqui. Mesmo tamanho que aquele. Não falei que dava. A gente bota o lote do estilo do The Sims 2. Simplesmente pega o lote e arrasta. Fica perto da rua. Ou neste caso a gente pode colocar em qualquer lugar que dê. Desde que não tenha três níveis e não tenha objetos no meio. Não seja uma área fora de alcança dos Sims. Isso aqui é provavelmente uma área bloqueada dos Sims. Os Sims não vão conseguir andar aqui nunca. Por isso que a gente não consegue botar um lote aqui. Agora a gente pode colocar aqui no meio do mato. A gente pode fazer uma casa no meio do mato. Não há nada que impeça. Agora eu vou colocar o nosso lote perto da rua. Porque o nosso Sims não tem que correr. Pra mim o nosso Sims não tem que correr né. Montanhas pra poder chegar no set a gente filmar. Pronto. O nosso set. O nosso set não. O nosso lote está aqui. Então vamos trocar o tipo pra lote comunitário. De visitas proibidas. Confirmado. E nós vamos colocar mais um lote externo aqui. Beleza. Ele mais uma vez acertou o lado da frente. Ele está conectado com a rua. Então a gente só precisa aceitar. Há bastante coisa que a gente pode colocar. A gente pode colocar uma hípica. A minha hípica é de tamanho 40x40. Também. Coincidência. Eu posso trocar um desses lotes duplicados. Que eu coloquei. E trocar por uma hípica. Do mesmo jeito que eu faço. Que foi explicado no vídeo. Podemos colocar discoteca também. Que não vem em Sunset Valley. Sunset. Discoteca. É 30x20. Essa linha de discoteca que eu adoro. Cabe aqui nesse espaço. Vou colocar aqui. A gente precisa trocar o tipo de lote para discoteca. Agora sim. A gente coloca a discoteca aqui dentro. Se a gente não gostar de um lote. A gente pode substituir o lote. Por exemplo. Tem uma casa ali que a gente nunca usa. E também nunca. Ninguém compra. Nenhum NPC compra aquela casa. A gente está de saco cheio daquela casa. E quer tirar aquela casa. A gente pode fazer o mesmo procedimento. Colocar uma casa melhor. Repare que aqui ele é rolado. A gente vai girar o lote também. Pronto. Essa é a entrada da conta. Agora o que eu falei. Sobre. O encaixe não perfeito. É exatamente isso. Esse lote é menor. Do que esse espaço. Do espaço que ele tem. Então o que ele fez. Ele colocou o lote no meio. A gente não tem como acertar isso. Não tem como colocar o lote mais pra frente. Pra essa parte encaixar na rua. Ele vai entrar no meio do lote. Então se eu colocasse esse lote pequenininho. Esse lote comunitário. Pequenininho. Num espaço de 64 por 64. Ia ficar ridículo. O lote vai ficar lá no meio do nada. Por isso que a gente tem que preferir sempre. Colocar o lote no espaço perfeito aí. Beleza. Agora se a gente quiser editar o lote sem ter que salvar o jogo ainda. Repare que eu nem criei a família. Só tô editando o lote. Só tô editando o mundo. A gente clica no lote. E entra em... Modo compra e construção. O modo compra e construção no editor de mundo. Os itens não gastam similônios. Porque a gente não tem similônios. É como se a gente estivesse no modo Deus. A gente pode colocar o que a gente quiser. E tirar o que a gente quiser de graça. Agora sim. A gente pode aproveitar também. E colocar uma situação de metrô aqui dentro. Ué. Como é que a gente faz isso? A gente vai apertar. Ctrl Shift C. E então a gente digita. Testing Chats Unable True. E apertar Enter. Em seguida a gente aperta Ctrl Shift C de novo. E escreve. Bui Debug On. O On pode ser True também. Pode ser verdadeiro. O jogo entende. E então a gente clica no modo compra. A gente vem por classificar por função. Vai aparecer uma interrogação. Aqui em cima ou aqui embaixo. Se você não tiver o patch. Daqui a gente vem no. Objetos diversos. Aqui vai ter um objeto pra caramba. Então eu recomendo você classificar. Por expansão. O metrô foi lançado. No DCM3. Caindo na noite. Então a gente vai filtrar. Só pelo item do caindo na noite. E a gente assina ele mais facilmente. Então a gente coloca ele aqui no espaço que dê. Vou colocar ele aqui. Pronto. A gente já tem uma estação de metrô aqui. Voltando pra cidade. A gente pode colocar mais uma estação de metrô em outro lugar. E a gente então faz uma linha imaginária. O Sim vai entrar na nossa estação. E vai se teleportar pra outra estação. Não tem. A gente não precisa fazer. Os trilhos igual no SimCity. Vou colocar um na praia. Então o modo compra a construção. E vamos colocar do mesmo jeito. Debulso. Vamos filtrar. Pelo vida noturna. Caindo na noite. Desculpa gente. E vamos colocar ele na praia. Pronto. Agora foi. Agora a gente tem uma estação de metrô na praia. Beleza. Assim que a gente terminar de editar a nossa cidade. A gente pode colocar também. Casas vazias. Do mesmo jeito. Só que tem que ser do tipo. Residência. A gente pode colocar. Casas com SimCity. Que eu não tenho nenhuma agora no estoque. Mas é possível eu ter. Casas que já tem o SimCity dentro. A gente edita do jeito que a gente quiser. A gente pode. Através desse botão de todo mundo. Colocar novas decorações. Como se a gente tivesse. Criar um mundo. Pode colocar decorações. Pode tirar objetos. Pegando ele. Vamos supor. Aqui tem. Eu quero colocar um lote. Eu quero colocar um lote. Aqui. Repara aqui que eu posso dar zoom também. Quero colocar um lote aqui. Bem do lado desse. Mas aqui está cheio de árvore. Está cheio de coisa. Eu não posso colocar. Então eu posso. Pegar esses objetos e tirar. Eu vou tirando eles. Abre espaço para colocar um lote. Beleza. Quando a gente terminar. De evitar a nossa cidade. A gente clica em. Voltar a configuração do jogo. Ou voltar ao jogo. No caso eu não comecei o jogo ainda. E daqui a gente pode criar uma família. Ou fazer como você quiser. Vou colocar uma. Aqui em qualquer caso. E repara que vai estar tudo funcionando. Aqui nós vamos ter o nosso set externo. Aqui está dando lag gente. Porque está carregando textura. Eu não tenho HD super rápido. Existe HD de 3 mil reais. Que deixa carregar tudo rápido. Mas eu não tenho esse HD ainda. Talvez no futuro. E agora a gente pode. Iniciar a carreira cinematográfica. E seguir passos para fama. A gente também pode. Usar fluir de metrô. Em Subset Valley. Eu só coloquei uma estação. E dessa forma. A gente não precisa ficar preso. Nas cidades mais recentes. Gastando um pouquinho de tempo. A gente pode recuperar as cidades antigas. E jogar com todos os novos recursos. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Por favor clique em gostei. Deem joinha. Favoritem se quiser. Isso ajuda muito na divulgação. E é isso aí pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida. Postem nos comentários. Ou entrem no fórum do MyNinAssim. Criem um novo tópico lá. Que eu estarei respondendo. E é isso. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.